oito horas trinta e cinco minutos de volta com Folha no Ar, esse é o último bloco de hoje do programa, eh de uma semana polêmica no legislativo, na na política de campos com, né? Na votação aí desse projeto que tem pelo menos treze propostas aí, né? Eh com destaque pra duas mais polêmicas. Agora, outros, e aí, né? Um consequência disso, dessa movimentação, eh, houve exoneração de DAS, houve saída de integrante do, do governo, do status de secretário, né? Que foi o Igor Pereira, conforme o Luiz já falou aqui mais cedo, e também movimentação dos grupos políticos, o próprio Rodrigo Bacelá e também o, o Caio Viana. E eu volto com você, Luiz, nesse último bloco onde nós conversamos com o Fábio Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Seguindo aí a a ordenação, eh, eu comentei no início do programa, eh, da exoneração, eu fiz essa matéria, eh, terça, quarta, quinta, eh, de, 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 de a essa possibilidade também de, de ser exonerados os RPAs, ah, posteriori, eh, dos vereadores que votaram contra o pacote, eh, o pacote, eh, a gente, a gente concordou aqui e fala assim, então pessoal, da questão da austeridade, né? Vou sempre lembrar a frase do Fineto, não é uma coisa de desejo, uma coisa de necessidade, né? Eh, com a qual eu concordo, eh, mas quando você pede economia pro, eh, você tem, vai, vai cortar, não sei se o teu concursado, alguma coisa, ou vai impor regras mais rígidas, e você usa o DAS com uma moeda de troca política, isso não é um pouco antagônico? Ou isso é inevitável a política brasileira mesmo? É assim, não tem jeito. Olha, Luiz, primeiramente, eu queria só falar aqui que dentro do pacote, né? Foram projetos de coisa interessante, você falou do, 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 do plano municipal de cultura, mas tem uma lei que ficou despercebida, mas que foi muito importante, foi a lei que deu, eh, a categoria, redução da categoria de comercial pré-residencial das instituições filantrópicas de assistência, não é, na, da água. Então, realmente, aquilo ali foi uma lei importante que vai dar uma, um, um grande apoio pra essas instituições, eu queria só fazer esse comentário. Contra a, a questão, você, me desculpa, eu até me perdi, eu tô, tô cansado demais, mas, esse negócio de virar, dormir pouco, qual foi a, a pergunta que você fez? Me desculpa. Em relação a, as inerações da AES, dos vereadores que eram governistas da semana passada, deixaram de ser nessa semana, que botaram contra o pacote, eh, o momento que o governo, eh, pede austeridade, eh, do servidor, eh, concursado, você usar a AES como moeda de troca política, não é antagônico? E, 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 ou é assim mesmo, a política é assim mesmo, não tem jeito, vai ser, vai ser sempre assim? Olha só, primeiro tem que falar que o Vladimir, ele nomeou apenas cinquenta por cento dos AES previstos em lei. Então, ele já tá ali fazendo economia da questão, eh, dos AES. por exemplo, na secretaria de governo são só cinco, eh, nomeações. Ele nomeou, não, não nomeou supervisores de bairro, os coordenadores políticos, então os DS políticos, Vladimir ainda não nomeou, não é? Quando você fala em barganha, tem que sair e entrar. Apenas saiu. Então, eu acredito, não é que, que, eh, como você falou também no início do programa, é uma coisa, é costumeira, normal não é, mas é a questão costumeira no Brasil, tem que ser rompida e acredito sim que o Bolsonaro deu uma rompida nisso e o Vladimir tá na mesma linha, não é? Tanto é que não existe, assim, tanto estrutura pro vereador dentro do governo, eu já acabei de falar aqui que a secretaria de governo quase não tem nomeação, então, eh, foi uma coisa, eu não gosto de comentar muito a questão do executivo, que ele entende, né, a situação, mas é uma coisa normal, eu quero dizer aqui também que o fato é que o Igor Pereira pediu exoneração na segunda-feira e as nomeações foram da Fundação Municipal de Fã Juventude, a grande maioria, por quê? Se o presidente, né, se o presidente pede exoneração, ele tem que sair, né, a todo o time dele, ainda mais que, eh, foi nomeado interinamente o secretário, né, o secretário que é da Fundação vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi o Rodrigo. Então, isso aí foi um movimento normal, vamos atender. É, houve umas reações do pessoal, se não me engano, da educação e do MTT. Então, é questão de postura política mesmo, isso aí não, eu não vou falar que foi barganha política, eu sei, é porque, é, não, os carros ainda não foram preenchidos, então estão lá vários, existe a discussão, entendeu? É uma coisa do governo, que eu entendo. Maurício Batista aqui faz o comentário, eu até fazer, mas é bom que outra pessoa faça. É, que é aqui, Maurício, desde o primeiro programa aqui, lá em 28 de março de 2019, ele é, é, sócio-proprietário do programa. É, Bolsonaro deu uma rompida, falta quem do Exército para colocar no governo. Observação que eu tirei. Não, eu sei, mas estou falando essa questão de barganha com deputados, com senadores, então, realmente deu uma rompida, isso aí... Mas o Centrão, cara, e os tratores para o Centrão? Agora, pô, mas do início do governo, ele, coisa, agora, é uma coisa, estou falando como assim, deu uma rompida, o Vladimir também no ministro do governo é a mesma coisa, não estou falando que ele não faça também, não, porque essa é a questão política, a gente tem que entender também, entendeu? Tudo é composição. Como você bem falou, o governo é feito de vários grupos e o grupo se faz alianças, então é dinâmico. Política, Luiz, é dinâmica, a gente vai dormir de um jeito e acorda de outro, vai por mim, se eu não está falando aí, vamos antecipando o fato da questão da nomeação do deputado Rodrigo como secretário de governo, é muito dinâmico, política é assim mesmo. A vida social de uma pessoa, de um ser humano, é dinâmica, então a gente tem que compreender isso. É a frase do Magalhães Pinto, ex-governador mineiro, é como nuvem, cada hora que você olha, ele está de uma maneira. É verdade. Agora, você citou o Rodrigo, eu queria entrar nele mesmo, no assunto. O Rodrigo, quer dizer, esse DAS que foram exonerados, logicamente que o vereador que rompeu e disser que não estava... Estão me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. A Câmara paralisou aqui, desculpem. O vereador que rompeu com a base, que perdeu os DAES, quem disser que não está preocupado até ontem, até a nota da Berenice, está mentindo, estavam preocupados. Afinal, o Cabral de Toral cobra mesmo, faz parte da política. e ele vai dar essa reviravolta. E eu acho que o melhor indicador disso, eu falei aqui no intervalo, e vou repetir aqui porque escrevi, não é novidade. Eu, com as exonerações, eu tinha gerado demanda para todos os vereadores afetados, como sempre faço, já demanda. na terça, na quarta, não, ontem foi aqui, na terça e na quarta. Inclusive para Igor Pereira, que foi, como você disse, o campeão das nomeações. Aí, rapaz, quando chega na nota da Bereniceara, eu estou escrevendo, minutos, coisas de minutos, e o governo vai me assar, agora eu quero falar. Ou seja, e falou, o jogo está só começando, vamos que vamos. eu publiquei isso, ele falou, ou seja, deu um novo ânimo à oposição. E realmente, essa Ribeira Volta exemplifica bem uma característica do Rodrigo, que é essa coisa da obstinação, ele é um camarada, os bacelação assim, como é que você encara? Olha, eu encaro com a mesma tranquilidade, serenidade, que eu acho que nos programas anteriores eu fiz, a gente precisa de união, não existe essa questão de briga eleitoral antecipada, a eleição é em 2022, o deputado Rodrigo Bacelá é uma força política em campo, a gente não pode negar isso, e junto, hoje, com o Vladimir Garotinho, o Garotinho, o grupo do Garotinho, são as forças hoje, que estão mais ativas dentro do município, tem o Caio, mas o Caio é secretário em Niterói, não é isso? a gente tem que se unir, eu faço esse apelo de novo, ao deputado Rodrigo, ao prefeito Vladimir, para que a gente possa estar, não que eles sejam os melhores amigos, mas que pensem em campos, por uma união aí, em benefício da nossa população, e peço também aos meus colegas vereadores, aí mais diretamente, meus colegas vereadores, que a gente possa estar realmente pensando no município, essa briga não é boa para o município, a gente tem que estar, as divergências existem, a gente entende que vai ter cobrança de posições de ambos os lados, mas nós temos que ter muita serenidade, tranquilidade, para que a gente possa estar avançando, como a gente vem avançando na Câmara, a Câmara na verdade é isso mesmo, eu até, para dizer a verdade, eu senti a falta da casa cheia, dos debates, dos embates, porque numa democracia tem que ter, com respeito, mas tem que ter isso, então eu peço serenidade, agora, realmente, Luiz, você está correto, essa nomeação do Rodrigo, dá um gás, sim, à oposição, que eu acho que, se for usado com tranquilidade, o que eu falei, pode ser até benéfico para campos, que a gente possa estar discutindo, estar debatendo, esquecendo um pouco, essa briga entre as famílias, e indo para frente. É, você e o Rodrigo também trocaram farpas, no Corre de Semana, você acha que foi no sábado, inclusive no meu blog, você falou que, depois o próprio Vladimir doçou isso, que o Rodrigo estaria atuando para desestabilizar o governo, e o Rodrigo mandou a resposta na segunda-feira, também fazendo críticas ao governo, a você e a crítica que você fez a ele. Você acha que ficou, passou essa semana, e agora, na hora, ele vai estar pôr nos quentes, ou... O que você espera, no seu radar? Eu acho que cada um tem a sua compreensão dos fatos, não é? Isso foi a minha compreensão naquele momento, não é? Também, eu tenho que respeitar a opinião, não só do deputado, mas de qualquer pessoa, apesar de discordar, mas a gente tem que pensar em mais, tem que pensar em uma coisa maior, que é o nosso município, eu não posso estar atrelado. Hoje, existe sim uma força de oposição grande na Câmara, mas que essa oposição seja benéfica para o município. Uma coisa é você fazer uma oposição responsável, de críticas de projetos, críticas de ideias, outra coisa é você fazer acusações da pessoa. Então, o que eu estou querendo fazer é justamente isso. Quando eu falei que o deputado Rodrigo estava jogando pesado para destabilizar o governo Vladimir, eu falei pesado com os vereadores que já eram da base dele. Realmente, é essa cobrança normal, natural de posição. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender, mas a gente tem que fazer aqui um pedido. E aí, como uma pessoa mais de 30 anos na política, com um pouco de experiência, o momento não é de briga eleitoral agora. É o momento que a gente tem que pensar, a austeridade é necessária, como você bem reconheceu isso, é necessária. Não tem que ter essa... Ah, não vamos aprovar o pacote necessário, necessário porque é contrário à nossa pretensão política, não, ou eleitoral. Não, tem que ter o debate, tem que avançar. E as mudanças têm que acontecer. Eu acho que o Cláudio falou, foi muito feliz em falar que o vereador tem posição própria. Então, eu só peço isso. Vamos ter posição própria, mas a favor do município, e não em outros endereços. Só isso que eu faço, Sapil. Você falou do Caio, e o Caio também na segunda-feira, eu até antecipei, eu acho que no sábado, se eu não me engano, eu antecipei que ele iria soltar uma orientação para o PDT. Eu até falei isso com você também, foi no sábado, sim. Foi a ligação lá de Otafona. Estou lembrando agora. E aí, você já antecipou, você falou que a executiva do partido em campos é provisória, e que outras vezes a orientação dele, são três vereadores do PDT, são o Rio, o Marquinhos de Transporte, e o Leão Gomes, que já havia sido ignorado ou sublimado. Depende do adjetivo, depende do que vai adjetivando. Mas, enfim, não foi seguido. O que, de fato, aconteceu. Mas é Caio, Caio também, você falou, está em Niterói, está na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Niterói. Ele teve muito apoio do prefeito Rodrigo Neves na eleição dele aqui no segundo turno de campos. Quase virou eleição. Uma coisa realmente impressionante. E o Rodrigo elegeu o sucesso dele no primeiro turno, no Niterói, por isso que pôde também vir para cá no segundo. Mas ele colocou ali votar contra qualquer parecer contrário, não votar contra qualquer parecer contrário às contas de Rosinha, e não votar a favor de nenhum projeto para aumentar tributo para mexer com o direito do servidor. Foi ignorado. Os três votaram pelos projetos, não votaram no quadro tributário porque eles não fizeram a votação, porque se votassem, eles viriam votar. pelo menos a expectativa é essa. Como é que você vê também essa posição de Caio em relação à bancada do PDT? Da mesma forma que eu faço o apelo ao deputado Rodrigo Bacelar, eu faço ao Caio Viana. A gente precisa pensar no nosso município. A conversa que nós tivemos lá em 2020 sobre a questão da composição da mesa foi muito madura. Foi uma posição em benefício da governabilidade. e a governabilidade, não existe governabilidade se não tiver, vamos dizer assim, equilíbrio fiscal, se não tiver recursos para o custeio do município e para investimentos. Eu queria também lembrar que o que faz crescer, infelizmente, infelizmente, o Alcimar está nos ouvindo, o professor Alcimar está nos ouvindo, o grande ator da economia ainda do nosso município é o poder público. E o poder público municipal com a grande parte. Então, e durante quatro anos, a capacidade de investimento do governo Rafael foi muito pouca, foi muito pequena. Então, a gente tem que recuperar essa capacidade de investimento. a gente tem que ter, aquilo que eu já falei assim, um custeio bem regulado, bem equilibrado. E eu fioço esse apelo. A gente tem que lembrar que a eleição é em 2022. 2020, desculpa, 2021, né? 2021, estamos em 2021, estou até perdido. A eleição para o presidente, governador e deputado, senador é em 2022. Em 2022, a eleição para 2022. Estou falando aqui pelos personagens que estão sendo conversados, deputado Rodrigo e Caio Viano. E pensar no município agora. é aquilo que eu falei, o governo, o governo Vladimir tem que entender também que, dora avante, os projetos vão ser discutidos. E existe a possibilidade de emendas, possibilidade de alterações, então, a gente tem que estar nessa compreensão, entendeu? Que só faça o apelo que pense no nosso município. O Caio deu essa demonstração na composição da mesa pela governabilidade e a governabilidade, não existe governabilidade se não tiver equilíbrio fiscal. Fábio, você falou em 2022, vamos falar um pouco também sobre isso, não está na pauta, vamos falar sobre isso. A sua pré-candidatura a deputado estadual e as pré-candidaturas do grupo, a gente sabe que tem outras, Ainda mais nessa mudança agora da base, essa conta foi reformulada, né? Mas tem ali o Juninho Vigílio que tem a pretensão, tem o Bruno, o Bruno Viana que tem a pretensão, enfim, pretensão todo mundo, deve ter mais, né, dentro do grupo. Você já falou aqui na última vez que teve aqui, defender uma candidatura unificada do grupo, ou até da Câmara, você falou até da Câmara. como é que está a sua pré-candidatura e como é que, e que reflexo esse racha você acha que pode ter para as eleições de domingos dois? Olha só, é, esse, na verdade, na prática, o racha, para mim, da questão de deputado estadual, por exemplo, não tem reflexo nenhum, porque quem rachou foi o pessoal que apoia o deputado Rodrigo Bacelar, não é? Agora, eu sempre defendi uma legislatura, desculpa, uma candidatura da Câmara para que a gente possa estar fortalecendo a casa, né, isso aí, eu repito, vou estar defendendo, nós temos aí outros dois vereadores que estão postulando, tem um terceiro que você não falou, mas o deputado Marco, o vereador pastor Marcos Elis também é pré-candidato, não é? a deputado estadual, então, quer dizer, é, eu ainda continuo defendendo uma candidatura da casa, do grupo, vamos dizer, se for da base, uma só para que a gente possa sair fortalecido do pleito, mas eu também, no meu amadurecimento político, eu também, eu entendo que se eu for mais útil permanecendo na casa para ter uma possível reeleição, para ter, para ter, vamos dizer assim, mais equilíbrio da questão da governabilidade, a gente também, a gente pensa também, eu sou um homem de grupo, eu não tenho essa pretensão de ser deputado, na verdade, a gente está defendendo uma candidatura da casa por entender que tem espaço no grupo, porque até então existe a candidatura do deputado, de reeleição do deputado Bruno Dauari, que fez muito para o nosso grupo, é uma pessoa muito leal ao nosso grupo, que sempre, a gente não pode negar isso, muito pelo contrário, a gente tem que, tem que, tem que estar enaltecendo a postura dele com o grupo, né, e, e, existe o espaço no grupo e existe o espaço também na eleitoral do Campini, que infelizmente nós perdemos dois deputados, né, os soldosos aí, João Peixoto e Gil Viana, então, existe espaço e Campos não pode perder esse espaço, nós elegemos quatro, nós não podemos agora reduzir na próxima eleição a duas candidaturas, então, existe esse espaço para ser reconstruído, agora, repito, eu sou suficientemente maduro para entender que a governabilidade hoje, não é, é muito importante. E nós, e, olha um fato curioso aqui, nós vamos ficar sem deputado, porque, com o falecimento, com o falecimento dos dois citados, o João Peixoto e o Gil Viana, deixam uma lacuna aí, muito grande, nós já temos o Bruninho, de que o Bruno Dauari, que é secretário estadual, deve, né, permanecer, mudar de pasta aí, mas o, agora com a saída do Rodrigo também, a gente fica sem deputado. com certeza, bem lembrado, Cláudio, isso mesmo, então, acho que a gente, 2022, apesar de, né, falar aqui que não chegamos no ano eleitoral, mas nós temos que fazer essa construção, não é, é lógico que existem nomes, não é, que pode surgir aí, nós tivemos aquela professora que foi muito bem votada, qual o nome dela, a prefeita? Ah, é, professora Natália. Natália. Professora Natália, não sei se ela é um possível candidato, né, nós temos outros grupos que podem surgir, mas Campos, repito, a gente tem que pensar em Campos, Campos não pode perder a representação que chegou em 2018, quatro deputados, de repente, como o Cláudio falou, a gente não tem, vai ter nenhum, então, temos que pensar nisso, mas, eu repito, eu entendo que também, a gente tem que pensar na governabilidade, não é, se for necessário a nossa permanência, não é porque eu sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, não, mas é a questão da experiência, é a questão, né, de estar conversando, graças a Deus, é, pode até não parecer, mas, mas a gente se entende com todos os vereadores lá, o Marquinhos Bacelar, o Abdo Neym, o Nildo, né, a conversa é boa, é republicana, então, eu acho que, a gente tem que pensar em tudo. Perfeito, bom, são 8h58, a gente está fechando aqui o programa, é, essa questão do, do tabuleiro político aí, ela é, é muito interessante, vai passar muita água embaixo dessa, dessas pontes aí. Eu posso até, eu posso até gerar outra coisa, quem sabe, uma candidatura de deputado federal também, que tem espaço, que também tem espaço, que seria até uma forma, não minha só, mas estou falando até do, do representação da Câmara, entendeu, que teria mais, mais, mais repercussão. Tem outro, entendeu, tem outro fator também, outro detalhe também. Eu até brinco com o Garotinho, Garotinho vai, vai ser candidato a deputado federal, eu falei, eu quero ser o seu Paulo Feijó de 2022. Mas tem Clarissa ainda, né, tem, tem, mas Clarissa tem, tem, mas Clarissa, Clarissa, lembra Luiz, você me ligava outro dia, falou, Clarissa está te aguardando aí, para gravar um, um áudio, eu gravei com ela naquele dia, me fale agora aqui, o dia, não lembro, mas tem, tem pouco tempo, e ela visitava, é para, para inaugurar o restaurante popular. Foi, exatamente, exatamente, e ela visitava a sede da Folha da Manhã, do grupo Folha da Manhã, conversando lá com o empresário Cristiano Abreu, e aí a gente gravou, falei, ó, existe, né, um, só um comentário, rumores, de que você poderia trocar a esfera federal pela estadual, né, a Câmara pela Alerje, para se aproximar mais da família, filhos, ela teve problema até, naquele dia da votação do impeachment de Dilma, ela não foi, né, por conta de, da situação dela de, de, gestante, né, e, daí ela, ela não confirmou, mas, também não, não disse que não, né, pode trocar, e aí, muda também. Tudo é muito aberto, é lógico que hoje, né, como está, é lógico que a deputada Clarice, é titular da uma possível reeleição, como o Blumdowar é titular da uma possível reeleição também estadual, nós temos que compreender, a única coisa que eu estou falando, que está longe, e os cenários podem mudar, somente isso. Perfeito. Bom, Fábio, tá, põe na Luiz, desculpa. Não, são nove horas, eu vou fazer só uma última pergunta, se você me permite, não é Guilherme? Claro. E, e, já abrindo para as considerações finais de Fábio, a não ser que você queira fazer uma outra pergunta, por óbvio, mas, quer dizer, sem sombra de dúvida, não precisa ser nenhum grande analista político, para perceber que foi a semana mais tensa, se você tirar a eleição, porque a eleição é típico mesmo, a eleição, o clima esquenta, mas eu te digo, porque eu acompanho política por ofício, né, ao contrário do que se pensa, não é nem para gostar não, não tem esse gosto política não, é por ofício mesmo. Mas, é, eu acho que foi um momento mais tenso, desde aquele, daquele impasso do orçamento, ali, dezembro de 2019, e o início de 2020, né, você espera que seja uma coisa episódica, que os ânimos se serenem, qual é a sua expectativa? foi até bem lembrado, que eu deixei de comentar, só para a gente ter que fazer justiça, nesse episódio de 2019, do orçamento de 2019, do orçamento de 2020, a peça fundamental foi Vladimir Garotinho, que, 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 né, que convenceu aos vereadores da oposição, não é, a, não é, a superar, não é, então, visando em que? Visando no bem do município, então, a gente tem que, que realmente pensar sempre, né, no bem do município, a questão de tributos, ela é delicada? É, mas é necessária, então, eu, eu espero sim, né, que, foi uma semana do mutuada, porque foi, como vocês bem relataram aqui, foi, vários atos, né, um sucedendo os outros, bastante, bastante, bastante importantes e complicados, né, posições, onerações, é, lei, projeto de lei na Câmara, uma hora, então, isso tudo, eu espero que seja, que eu acho que agora, a tranquilidade diminua, aumente, né, vamos dizer assim, é, e a gente possa estar dialogando mais, conversando mais, discutindo mais, isso que eu espero, que na verdade, o Aluniz, isso aí eu tenho dito, eu tenho certeza disso, que os 25 vereadores que lá estão, o interesse deles é o bem-estar social, o bem da coletividade, o bem comum, é isso que a gente está aí, quando a gente se candidata, a gente, a candidatura é para isso, né, só que eu lembro que a gente tem o bônus, mas também tem que ter o ônus da responsabilidade, então, vamos conversar, eu, eu assumi a minha culpa, né, e agora, daqui por diante, a gente vai estar, né, pautando, com mais, com mais tempo, para discussões, não é, mas, é, acredito, isso também vai dar uma, uma, uma certa tranquilidade, na serenidade, dentro da Câmara, e vamos avançar, a gente precisa avançar, eu queria agradecer aí a vocês o convite, estou à disposição, e publicamente pedir desculpa aqui, no outro convite, eu não pude estar presente, né, eu fui ao Rio de Janeiro, a Luiz sabe bem, aonde eu fui, não é, e dizer a vocês que eu estou à disposição, a gente tem que ter, e defendendo, que Campos precisa de todos nós, né, de vocês, da imprensa que faz um jornalismo sério, de verdade, dos políticos, e de você, cidadão, vamos caminhar em frente, vamos em frente, eu sempre digo, vamos em frente, que o povo de Campos precisa da gente, vamos lá, fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Eu posso fazer uma lembrança, que eu acho pertinente a gente lembrar, Fábio, que você falou do, é verdade, Vladimir, naquele momento ali, de 2019 para 2020, foi o fator determinante, para que chegasse a um consenso, mas porque, é bom a gente lembrar das coisas, porque, o passado recente, e eu sei porque eu cobri aquilo, os vereadores queriam, sentiam que a Rafael, estava num momento, impopular, as pessoas já mostravam isso, teriam pouca chance de se reeleger, e queriam, é, diminuir, o percentual de remanejamento, do Executivo, queriam passar para 10%, né, e Vladimir, já projetando, que poderia ser candidato, ou que o grupo teria um candidato, poderia ser você, como chegou a ser cogitado, forte, ele foi contra, né, e isso foi, os vereadores, lógico, teriam mais poder, né, isso foi incentivado ali, muito por Igor, é, talvez, com, com Bacelar ali, o Rodrigo Bacelar, já por trás, prevendo que, naquela época, ele apoiava a Caio, porque se Caio, vencesse também, ele ficaria mais refém da Câmara, então, é, 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 esse embate, legislativo, executivo, ele é interessante, né, os fatos recentes, eles, eles ensinam muito sobre o presente. Ele é muito interessante, mas eu aqui, eu quero aqui afirmar o compromisso com a independência, e não você fazer nenhum, nenhum outro de refém, então, acho que a gente tem que, que, realmente, primar pelos valores republicanos, né, da autonomia, da independência entre os poderes, mas nunca essa questão de deixar algum poder, poder refém do outro, né, que é o, que infelizmente, não é, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é você, teve essa tentativa, lá atrás, né, e a gente viu, né, também com o Mokaib, no governo Mokaib, né, essa, 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 essa relação, não tão republicana assim, então, a gente, realmente, a gente, é, vai lutar, é, contra isso, né, e por isso que eu estou falando com você, que eu tenho, às vezes, rever minhas posições sobre minhas pretensões políticas, a gente tem que ter bastante serenidade, para decidir o melhor para a nossa cidade. Certo, Fábio, um grande abraço, amigo, muito obrigado, mais uma vez aí, pela, pela participação no programa, sucesso aí, bom final de semana. Obrigado, que Deus abençoe a todos nós, um bom dia, uma boa sexta, uma sexta abençoada para todos nós. Amém. Obrigado aí, obrigado, Fábio, um abraço, boa sorte, boa noite, vamos lá. São nove horas e sete minutos, Aluísio, também, muito obrigado, fechamos aí a semana, semana que vem, né, a semana do Arnaldo, mas você já adiantou, pode estar conosco aqui também, né, numa participação dessa, e desejar a você também um bom final de semana. Obrigado, eu pensei que você ia fazer a piada de sempre, se eu não tento um filme forte aí. Não, e tem outra também, bom descanso, o cara vai fechar um jornal hoje para rodar amanhã. Inclusive, essa entrevista aqui vai estar, está no jornal. Está indo fazer isso para amanhã, mas vamos lá, o trabalho é, ele, é aquela coisa, né, os políticos são os atores, e nós, analistas, somos a crítica, né, esperemos fazer uma crítica equilibrada, ouvindo todos os lados. Perfeito, perfeito. Aliás, habitual, é o de sempre, ouvir os dois lados, senão não tem jornalismo. Um grande abraço, bom final de semana a todos, também de casa que nos acompanham aqui no Folha Noir, primeira edição, para você que segue com a gente aí, né, com música e informação, a partir de agora na Folha FM. O Folha Noir, primeira edição, volta segunda-feira, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.